É Que é o Guilherme Hugo no beat E na favela Nós tá sentindo a se ira postar com o sensor E tu quer pousar agora Sopra lá amor E tu quer pousar agora Sopra lá E o 7 em 1 é com nós mesmo é sorra O periculoso e nós tá o toro e não dá nada Pelo mundo todo e nós tá o toro Não dá nada é o bonde Usar o de novo e o celular na vibração No modo bem silencioso Eu tô de Jeep, Maverick Enjoei da Volvo, eu tô de Jeep, Maverick O pai enjoou da Volvo e eu larguei da minha fiada Agora eu vou passar o ruro Eu tentei dar uma atenção pra essa novinha Pensei que era de ingra Mas ela não é não E eu voltei pro braço deles Convoquei só as donzelas e as doirinhas E as vidas interessantes do Buda E o Zionista é essa novinha Mas nós é menor treinado Eu fingi ser o que não era É por alto o saque Eu fingi ser o que não era Fiel Vai voar o saque no Zionista Essa novinha Mas é menor treinado Eu fingi ser o que não era Vai voar Vai segurando a vida É só bandido na favela de Vestor Rambadurado, eu tô deitude Onete, abacate Ela poza nos quebrado, eu tô de prototypes Onete, abacate Ela poza nos quebrados, poza nos quebrados Posa nos quebrados Eu tô bandido na favela de Vestor Bambadurado e tudo Bonete, abacate, ela posa nos quebrados e tudo Bonete, abacate, ela posa na quadrada, posa na quadrada, posa na quadrada Que alguém é miúgo no beat, é daquele jeitão que elas andam Infante insano, jogador caro, só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada Então lança, pedrada